Rádio Ação FM, ao meu lado o César Brasil, um dos organizadores da Copa do Agreste Futsal 2018. César, uma festa bonita hoje no encerramento da Copa do Agreste Futsal. Boa noite, Rádio Ação FM, show do Bola Liga. Boa noite a todos, é um prazer imenso, né, de a gente chegar à final da Copa do Agreste, onde passou por esse Agreste maravilhoso, onde tivemos jogos em várias cidades, então só agradecer, e hoje essa festa é maravilhosa, duas equipes que chegaram com muita força, né, então estamos com parabéns à equipe de Arco Verde e à equipe da Pedra, e que façam um excelente jogo, que possa vencer o melhor. Muito bem, muito obrigado e uma sorte, César Brasil. Eu agradeço, certo, quero parabenizar também todo esse trabalho de vocês, a imprensa, né, que tem prestigiado toda a Copa do Agreste, e a gente já aqui com convite para a quinta Copa do Agreste Futsal 2019. Muito obrigado, foram as palavras do César Brasil, um dos organizadores da Copa do Agreste 2018, na informação da Loja Paulista e da Lícia Center.